Oi reuninos, tudo bem meus amores? Como é que vocês estão? Salve luz! Bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Zayla e trago para vocês, gente, um recado da espiritualidade. A espiritualidade quis falar, né? Sobre o amor, tá gente? Então, vamos ver quais são as novidades, puxão de orelha, o que a espiritualidade quer falar para vocês, Leoninos, ok? Lembrando sempre que é uma leitura para muitas energias, você só guarda aquela que tiver a ver contigo. Essa leitura é atemporal? A hora que você chegar nesse vídeo, é a hora para você ouvir essas mensagens da espiritualidade, tá bom, gente? Guarda realmente só aquilo que tiver a ver. Aí na descrição do vídeo tem a forma que vocês entram em contato comigo para agendamento de consultas particulares. Lá no meu Instagram, arroba oráculo de Zayla, tudo junto, tem uma promoção Black Friday, tá gente? Dá uma olhadinha lá, para quem tiver interesse, é arroba oráculo de Zayla, tudo junto. Então vamos lá, signo de leão, solar e ascendente, espiritualidade, o que temos aí para contar para os Leoninos? Gratidão, gratidão. Caiu uma carta aqui, gente, espera aí que ela caiu embaixo do meu pé. Segura aí que eu vou pegar. Peguei. E essa que eu vou querer. Bela carta. O mundo. Valeu o esforço de pegar, Leoninos. O mundo. O que mais nós temos aqui para vocês? Interessante. Bom. Gente, temos aí um encerramento de ciclo para vocês com sucesso, tá? Um encerramento de ciclo onde vocês se sentem plenos, realizados. É como se vocês tivessem dado uma missão para vocês, né? E aí vocês finalizam esse ciclo na área do amor. É como se vocês tivessem já com o relacionamento de vocês, que vocês sempre quiseram. Então, vocês fecham esse ciclo, né? Com sucesso na área sentimental, na área amorosa e iniciam um novo ciclo, ok? Inclusive, há alguns Leoninos aí fazendo uma viagem para fora do Brasil. Brasil. Uma viagem que vocês, pelo jeito, estavam querendo. Uma viagem dos sonhos e esses sonhos se realizando. Então, acontecendo uma viagem aí com o seu parceiro, com a sua parceira para fora do Brasil. Aqui fala que existe alguém aí que gosta de vocês em segredo e continuará em segredo. Não me parece que essa pessoa vá falar qualquer coisa. Ela tem uma admiração por vocês, tá? E, pelo jeito, continuará em segredo. Fala aqui de equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, os Leoninos aí, numa fase de equilíbrio entre a razão e a emoção. E vocês aí se relacionando com uma pessoa muito diferente de vocês, né, gente? É água e azeite. Não é nem água e vinho, porque água e vinho ainda se mistura. Vocês são água e azeite. Existe bastante divergência aqui de pensamento, a forma de ver as coisas, enfim. Vocês precisam encontrar o equilíbrio, tá, gente? Vocês precisam tentar equilibrar essa diferença. Então, talvez por isso tenha saído a carta da temperança aqui, falando de equilíbrio entre razão e coração. Para quem não se sente equilibrado, é o momento de buscar esse equilíbrio. Para não ter mais complicações aí, futuras, no seu relacionamento. Aqui fala de uma superação. Vocês tendo que superar alguma coisa, gente. Existe uma ilusão. Existe uma ilusão da parte de vocês relacionados a alguém. Isso é bem específico, é para quem está num triângulo amoroso. Então, quem está num triângulo amoroso, existe uma ilusão aqui. Vocês estão iludidos, tá? Vocês precisam superar essa ilusão. Vocês precisam superar, de repente, né, esse momento que vocês estão passando, de repente, nesse triângulo amoroso. Não sei especificamente o que é. Pode ser que vocês aí estejam achando que é uma coisa e a outra, tá, gente? De repente, vocês estão acreditando aí em falsas promessas, né? Em coisas que não vão se cumprir. Existe uma questão oculta aí. Existe um problema acontecendo que vocês não estão enxergando, Leoninos. Vocês estão iludidos, tá? Prestem bastante atenção. Tem Leonino aí que vai casar, que vai comemorar essa união, esse casamento. Aqui fala de mudanças. Vocês passarão por mudanças na vida afetiva, tá, gente? Passarão por mudanças. Tem gente aqui que finalmente vai, o relacionamento vai ficar estável, tá? Então, pra alguns, Leoninos, essa mudança é a estabilidade da relação, ok? Então, vocês perceberão essa estabilidade. O relacionamento passará, né, passará para a estabilidade que vocês tanto querem. Isso é excelente, né, Leoninos? Enfim. Vem aí, gente. Boa sorte. Vem aí coisas boas pra vocês na área sentimental. E como eu disse no início, pessoas aí fazendo uma viagem bem bacana com o seu parceiro e a sua parceira. Essa viagem que vocês farão para fora do Brasil vai ser aí um novo ciclo, tá, gente? Vai ser um divisor aí de águas na relação de vocês, tá bom? Que legal, né? Muito legal. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que o Baralho Cigano, o Romeu e Julieta, vai contar pra vocês. Povo Cigano, meu povo. Povo Cigano, meu povo. Vamos ver aqui o que a gente conta para os leoninos. É uma leitura temporal. Siga no solar e acendente o que a gente tem pra contar. Vamos lá. Gratidão. Gratidão. Gente, então aqui. Aqui nós temos um passeio que vocês farão bastante agradável. Então, pra quem está começando um romance, quem está começando uma relação, gente, um passeio bastante agradável vocês vão fazer, tá? Esse romance está protegido pela espiritualidade. É um momento de boa sorte. É um momento de coisas boas, de felicidade, tá bom, gente? Tenham fé, tenham esperança. Então, tem gente começando uma paquera, começando um romance aí e já vão fazer uma pequena viagem. Não é nada longe, tá, gente? É um pequeno passeio, uma pequena viagem, de repente uma coisa agradável aí, tá? Mas, assim, é um momento de sorte pra vocês, tá? Na relação, nessa relação que está iniciando, a espiritualidade olhando por vocês. Tenham fé, tenham esperança, tá bom? Gente, vocês superando um problema. Se superando um problema financeiro. Então, pra quem tem alguém aí, vocês podem passar por uma pequena dificuldade financeira e vocês vão ter que superar isso. Obviamente que essa dificuldade financeira vai atrapalhar um pouco a estabilidade sentimental, né? Atrapalha um pouco a estabilidade da relação. Mas a amizade que vocês têm um pelo outro vai conseguir fazer vocês superarem esse problema, tá, gente? Então, assim, antes de mais nada, de serem, né, marido ou mulher, ou noivo e noivo, ou namorado e namorada, enfim, tá, gente? Antes de mais nada, a base é a amizade. Então, vocês são amigos. Então, devido a essa amizade que vocês têm acima de qualquer coisa, vocês conseguindo superar esse problema financeiro, tá bom, gente? Aqui fala pra vocês prestarem muita atenção dentro de casa, tá, gente? Presta atenção dentro da casa de vocês. Vocês podem ter aí um pequeno desentendimento, tá? Vocês podem ter um pequeno desentendimento com o seu parceiro, com a sua parceira. Cuidado pra isso não atrapalhar a relação. Cuidado pra não fazer a coisa maior do que realmente é, tá? E, de novo, vem a questão de dinheiro. Então, esse desentendimento que você pode ter dentro de casa pode estar relacionado a dinheiro, tá, gente? Então, algum investimento que, de repente, o seu parceiro ou sua parceira vai fazer que vai dar errado, você vai perder dinheiro, vocês vão perder dinheiro, enfim, ok? Então, cuidado só pra não fazer a coisa maior do que precisa, tá bom, Leonino? Esse é um recado bem interessante aqui. Então, pras pessoas que moram juntos, tá? Na mesma casa, ok? Vamos ver aqui o que o oráculo, interessante, que saiu, que saiu, interessante porque saiu duas questões aqui, né, envolvendo dinheiro pra vocês, Leoninos. interessante isso, porque saiu primeiro ali falando, né, de uma, de vocês passarem por uma... de vocês passarem por uma dificuldade e aqui fala de uma briga por causa de dinheiro dentro de casa, enfim. Bom, no oráculo pulou a carta, né, do oráculo do amor e das almas... do amor e das almas gêmeas, dos anjos, do romance, fala pra você abrir a sua mente, tá? Por quê? Porque a sua alma gêmea pode ser diferente daquilo que você imagina. A sua alma gêmea pode ser diferente da sua expectativa habitual. Então, você pode ter uma expectativa do que é a alma gêmea, né, a sua alma gêmea. A gente sempre idealiza isso, né, gente, todo mundo, até eu, né, você tem uma pessoa na cabeça, às vezes, que você gostaria, que você acha que é a sua alma gêmea. Então, enfim, abra a sua mente, tá? A sua alma gêmea pode ser bem diferente das suas expectativas, né? Então, presta atenção aí, Leonino, tá bom? Ok? Gente, é isso, Leoninos. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, corre lá no Instagram, no arroba oráculo desayla, tudo junto, vai ver lá a promoção de Black Friday, tá, gente? Tá acabando os meus horários, tá bom? Um beijo grande pra vocês, até a próxima, tchau, tchau!